Não te vi há quase um mês Chegaste e mais uma vez Vinhas bem acompanhando Sentaste-te a minha mesa Como quem tem a certeza Que somos caso humano Sentaste-te a minha mesa Como quem tem a certeza Que somos caso humano Ela não me queria ouvir Mas tu pediste a sorrir O nosso fado preferido Fiz-te a vontade, cantei E quando à mesa voltei Ela já tinha saído Fiz-te a vontade, cantei E quando à mesa voltei Ela já tinha saído Não é a primeira vez Mas tu sabes a três Eu vou cantar e depois O nosso fado que eu canto É sempre remédio santo Acabamos só nós dois Eu sei Eu sei Eu sei que tu vais voltar Vou usar para de novo De liberar De um caso sem solução Vou cantar o nosso fado Fica o teu caso humano O nosso caso é que não Vou cantar o nosso fado Fica o teu caso humano O nosso caso é que não Aplausos